Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo porque a Ingrid Rocha tem informações para a gente, direto da capital. Ingrid, bom dia para você. Quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Informação importante para os profissionais do setor da cultura. Hoje começam as inscrições para o programa MS Cultura Cidadã. Quem for selecionado neste programa vai receber R$ 1.800 dividido em três parcelas de R$ 600. Quem tem direito a esse benefício, a esse auxílio? Para ter acesso a esse benefício, a pessoa precisa ser profissional da cultura, não ter emprego formal ativo em empresa privada ou ser funcionário público e nem receber benefício previdenciário ou seguro desemprego. O governo de Mato Grosso do Sul está investindo R$ 3.250.000. E esse programa deve atender cerca de 1.800 profissionais do setor cultural aqui de Mato Grosso do Sul. As inscrições começam daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, e devem ser feitas através do site mapacultural.ms.gov.br. O prazo vai até o dia 13 de setembro. Mais informações também estão disponíveis no portal da Fundação de Cultura, fundaçãodecultura.ms.gov.br. Esse programa faz parte das ações do governo do Estado para ajudar na retomada da economia aqui em Mato Grosso do Sul. Lembrando que no ano passado também tivemos a Lei Aldir Blanc, que por meio de auxílio financeiro e editais culturais, ajudou os profissionais desse setor. Vale destacar, Ana, que o setor cultural, assim como outros setores, foi um dos mais atingidos pela pandemia. Ana?